Bom dia, irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma manhã, de bênção, mais uma semana, graças a Deus. Espero que a tua semana seja uma bênção, que Deus pode te abençoar ricamente nesta semana, te encher de graça, te dar sabedoria, trazer a paz, entendimento, e, acima de tudo, uma semana de vitória, um dia de muita graça. Eu estou com a Bíblia aberta em São João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus disse assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ano. Eu venci o mundo. Nós temos as ricas promessas de Deus, e Jesus dizendo a nós que Ele venceu. Agora, todo cristão, em algum momento da sua caminhada com Deus, passará por momentos difíceis. Quando Jesus estava dizendo, Jesus disse aos seus discípulos, que eles passariam por momentos cruciais, por momentos de aflições no caminho. Nessa trajetória cristã que nós vamos, Ele disse, apertado é o caminho, estreito é a porta, ou estreito é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Em São Mateus, capítulo de número 7, versículo 13, fazendo referência às dificuldades de servir a Deus, em um mundo jaz no maligno. O mundo que contrapõe tudo aquilo que é honesto, o mundo que contrapõe tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de Deus. O mundo que é vergonhoso, ser honesto, ser transparente, falar a verdade. Então, tudo aquilo que parece que é contra, ele é propagado. E aquilo que é de fato real, a essência da vida. Não só cristã, a essência da vida, num todo, ela é sufocada, ela é, vamos dizer, abafada. Agora, primeira coisa, Jesus disse, eu sou o caminho. Agora, há somente um céu, há somente um Deus, há somente um caminho, nós sabemos disso. E só uma porta que leva à salvação. Só há um que pode trazer isso a nós, a realização. Então, para o mundo, claro que é um contraste, né? Esse eu sou o caminho. Agora, o caminho da bênção de Deus. Muitos confundem, e aqui nós não podemos nos confundir. Confunde bênção com prazer. E confunde também aflição com maldição. Aflição não é maldição. Assim como bênção não é prazer. Então, se não for prazeroso, às vezes para as pessoas, não é bênção. E não tem sempre. Esse pensamento, no contexto bíblico, nós vamos observar que o contexto bíblico é prazer, é fazer a vontade de Deus. Isso é o prazer. Prazeroso é andar na vontade de Deus. Guardar o mandamento é prazer. Viver a vida cristã é prazer. São João, capítulo 15, versículo 10 e 11. Diz, aquele que guarda meus mandamentos terá gozo, terá prazer. Por isso, então, Deus, andar nele, ainda que seja difícil, ainda que seja algo muito duro, porém é prazeroso porque ele traz realização completa. Um caminho de prazeres longe de Deus. Esse prazer humano longe de Deus, ele, vamos dizer, ele traz luta, ele traz maldição, ele traz dessabores, ele traz frustração. Porém, um caminho de lutas, talvez por mais ser difícil aos olhos humano, porém é um caminho que te traz realização, que te traz compreensão de que a vida é muito mais bela. A vida é muito mais gloriosa do que nós pensamos quando nós rendemos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Caminhe nos caminhos que ele traçou pra você, porque prazer não é bênção. Bênção é obedecer a Deus em todas e quaisquer circunstâncias da vida. Que Deus te abençoe e te dê prazer de viver a palavra de Deus. Um abraço e até uma próxima.